Eu quero agradecer a todos pela contribuição e entender esse momento que a gente está vivendo, mas com certeza que a Prefeitura, o Municipal de Cabo Filho, é uma parceira do empresariado desse município. Uma coisa que ficou esquecida por muito tempo, tá? Quando a Patrícia falou aqui, a gente procurava fazer várias plantinhas na Praça Porto Rocha, virou uma salva velha aqui ali. É, uma vinha, né? Nós estamos plantando, plantando palmeiras, plantando várias árvores. E dentro desse projeto a gente vai vir ali, vai vir tudo lá. A gente está tentando fazer um trabalho de conscientizar as pessoas, de humanizar as pessoas, de trazer uma qualidade de humanidade pra cá. Porque a gente entende que a nossa cidade tem um potencial imenso, enorme, enorme. É inadmissível a gente estar vivendo, estar vivendo. Então, eu não tenho certeza que a Prefeitura está de portas abertas, de braços abertos e de coração abertos, pra que a gente possa melhorar a nossa cidade. Como o Nabil falou, nós tínhamos uma boa oportunidade, um objeto de batalhão lá no Estúdio Estúdio. Vai existir um DPO com poucos policiais. Nós tínhamos uma parceria, conseguimos com a comunidade, com o empresário, material. A Prefeitura entrou com o mundo de ordem e conseguimos, ajudando. E nós vamos inaugurar, já transformando o mês, com a companhia, que vai triplicar o número de policiais dando segurança aos seus fundos fritos. Na oitava companhia. Na oitava companhia. Nós perdemos agora de um prédio, que a Prefeitura estava desativada, em casa de esperança. O DPO ficava atrás de um tal, muito acanhado, com a aula de atormentos policiais. Nós cedemos esse prédio, que também vamos inaugurar ali, uma parte, com grande visibilidade do Jardim de Esperança, quase na área de carona, pra mostrar à população que existe lei e ordem do filho. A gente está passado, está tomando ações que parecem pequenas, porque o problema é muito grande, mas elas vão ter um impacto muito importante, pra que a gente já tenha desenvolvimento, segurança, e mais, assim, integração das pessoas. A gente precisa muito da parceria de vocês. Uma Patrícia bem falou, sozinha eu não consigo, mas a gente junto fica muito forte. Eu só preciso, agradeço a vocês pela compreensão, porque o que eu tenho passado aqui pra vocês, é uma parceria da dificuldade que a gente encontrou. A gente encontrou, por exemplo, dívidas de 20 milhões para o lado, e mais de 20 milhões com a rede. Então a gente está tentando solucionar esses problemas. Nós estamos procurando terceirizar alguns serviços pra poder diminuir o custo, o custo da mão de obra dentro da Prefeitura, que fica muito caro. Então a gente vai sair dessa situação. Eu tenho muita fé nisso, pode ter certeza. Não estaria aqui sentado com vocês, tá? Pode ter certeza disso. Não só a baleia da minha saúde, mas também vou ter a família numa situação muito delicada, porque as pessoas confundem essa situação, atacam a família, falam no bar, e eu não vou pescar de andar na rua pra ter servido. Às vezes, as pessoas ficam com surpresa, porque é de domingo agora, eu tive que deixar na família do Rio, fui na rodoviária do Rio, comprou a passagem de 20 milhões. Quando eu fui entregar a passagem ao motorista, eu me mostro pra mim, eu disse, repara isso pra mim, que eu estou adorando o Prefeito Cabo Chico, eu não sou o dinheiro. Eu morro no ônibus pra mim, eu sou o cara, eu não sou você mesmo. Eu não sou o melhor do que ninguém. Porque eu não estou te falando. É isso. Eu vou andar na rua. Pode chegar, é que eu vou melhorar essa cidade. Custo, tá com um custo muito alto pra mim. Mas não tem problema. Eu tenho certeza que eu vou honrar a missão que eu tenho. Tá? Obrigado a vocês. Não tenho nenhum problema.